Olá, pessoal! Aqui quem fala é o Eger, agrônomo, antrifúntimo do canal Planta Sem Mistério e blog Orquídea Sem Mistério. Bom, gente, vocês estão vendo aqui, estou diante dessa flor de cera linda, amarelinha, com centro avermelhado, para mostrar para vocês. Essa aqui é a roia densifolia e o vídeo de hoje vai ser para falar sobre as fases do desenvolvimento, o jeitão do vegetal dessa linda flor de cera e as dicas gerais de cultivo, gente. Mas antes, como já de costume, gente, para aqueles que puderem, quiserem estar contribuindo com o canal, vai estar rolando aqui na esquerda o QR Code para o Pix e também vai estar na descrição do vídeo também e aqui embaixo também os dados para aqueles que quiserem contribuir, qualquer quantia que seja, para estar contribuindo aí com a melhoria do canal, para estar trazendo cada vez melhores conteúdos para vocês, com melhores imagens e tudo mais, gente. Beleza? Mas, claro, quem não quiser contribuir também não tem problema nenhum, vou estar ajudando do mesmo jeito, mas se tiver material de cultivo, você esteja se desfazendo, não sabe o que fazer, vasos velhos, enfim, qualquer coisa de cultivo velho que você quer desfazer, doar e tudo, nesse caso eu aceito doação e, no caso, eu cubro o frete, tá beleza, gente? É só entrar em contato comigo e a gente acerta tudinho, tá bom? Mas agora vamos, então, para o vídeo. Então, vocês estão vendo aqui essa coisa linda, gente? Vamos, então, falar sobre as fases do desenvolvimento da roia densifólia, da flor de cera roia densifólia. Vamos lá? Roia densifólia, gente. Então, vocês estão vendo aqui, ó, ela está florida aqui, seu cacho. Vocês podem ver, flor de cera de flores amarelas, muito bonita. E como é que é o comportamento dessa magnífica flor de cera, gente? Bom, é muito simples. Aqui no canal vocês têm um vídeo sobre a roia cumingiana, que são essas aqui do lado, com as folhas mais curtinhas e também mais suculetas, e vai estar aqui, linkado aqui na direita, para vocês também lhe assistirem. E é muito importante assistir o vídeo da cumingiana, porque a densifólia tem um comportamento muito semelhante à cumingiana, com a diferença do seu vegetal, principalmente. Tá legal? Mas vamos lá. Bom, como outras flores de cera, gente, é uma planta que tem o seu crescimento vegetativo, ou seja, a formação de folhas, ramos, raízes novos nos períodos mais quentes do ano, ou seja, entre a primavera e o verão. Mas, em locais onde o clima não é tão frio, essa planta pode crescer o ano inteiro. Tá legal, gente? Então, como é que é o crescimento dela? É uma planta que tem um hábito de crescimento pendente, arbustivo, ou seja, ela não forma, gente, essa estrutura aqui. Então, isso é importante para entender o comportamento. Essa planta não forma essa estrutura aqui, que é da Róia imperialis, por exemplo, que é o chamado chicote, que é uma estrutura de fixação. É uma estrutura em que ela vai se enrolando em outras estruturas para sustentar a planta e assim ela vai crescendo, depois vêm as folhas e tudo mais. Pois bem, a decifolia, ela não forma essa estrutura de chicote, ela não é uma planta trepadeira, gente. E sim, ela é de porte arbustivo. Por que arbustivo, André? Embora seja uma plantinha de vaso pequena. Porque ela vai ramificando bastante da sua base, como um arbusto mesmo. Ó, observe essa aqui, ó. Então, vão saindo bastante ramos aqui, assim como também a nossa querida Bela, que está aqui, ó, junto aqui, também é arbustiva. Então, ela vai soltando vários ramos que tem um crescimento determinado, depois de um certo ponto, o crescimento do ramo pode cessar, mas eles assim ainda crescem chegando a um metro, um metro e pouquinho de tamanho, tá? E depois cessa e vai vindo outras ramificações que podem ser mais para a ponta ou mais na base, tá, gente? Então, isso é muito importante. As ramificações, ela ramifica muito. Então, ela tem um porte, tem um hábito de crescimento arbustivo. Isso mesmo, arbustivo. E também pendente, por quê, gente? Porque ela tem a tendência natural de arquear os seus ramos. Então, eles ficam para baixo naturalmente, formando um conjunto muito bonito para vasos suspensos, como esse daqui. Tá legal? Bom, falamos disso e agora o crescimento de cada ramo é da seguinte maneira, gente. O crescimento dele, ele pode se dar por surtos de crescimento. Isso mesmo, gente. O crescimento de cada ramo, ele se dá por surto de crescimento. Ou seja, ela emite uma brotação, esse broto vai crescer até determinado ponto e aí ele para de crescer. Ele perde o olho de brotação muitas vezes. E aí, o que pode acontecer? Sair uma nova ramificação na ponta do ramo e ele retomar o crescimento, gente. Então, isso é muito comum de acontecer. De ela, às vezes, suspender o crescimento do ramo que estava crescendo e depois pode vir a brotação nova e continuar o seu crescimento aqui ao lado, continuando o crescimento desse ramo. Então, ele faz esses surtos de crescimento. Dá aquela esticada, dá uma parada. Dá outra esticada, dá uma parada. E assim vai. Essa é uma das formas principais de crescimento dessa planta. Ela vai esticando, parando, esticando, parando, esticando, parando no ramo. E a outra forma como ela se desenvolve, como a gente já viu, é as ramificações da base da planta. Então, ela solta outras ramificações na base da planta, gente. E essas ramificações são mais intensas no período da primavera e do verão, beleza? Ou seja, durante os períodos quentes do ano, os surtos de crescimento aumentam consideravelmente e o crescimento também se torna mais acelerado dos ramos. Está legal? E também, nesse período, aumentam os surtos de brotações da base da planta. Isso mesmo. Quando já tem um número de brotos grandes, nesse período de primavera e verão, também surgem os surtos de brotação da base dela. Por ora, aqui eu não estou vendo nenhuma brotação nova. Tende a vir muito na primavera esses brotos novos. Final do inverno, início da primavera, gente. E aí, esses brotos novos que saem, eles vão crescendo em seus surtos de crescimento ao longo da primavera, verão, num período bem prolongado, podendo se esticar bastante, como vocês estão vendo esse daqui. Olha como ele se estica bastante. Tem mais de meio metro tranquilamente esse ramo. Legal, né? E aí, no outono e inverno, que as temperaturas são mais amenas, gente, esse crescimento, principalmente nas regiões mais frias, ele dá uma parada, dá uma desacelerada e em locais muito frios ele chega até a parar completamente. Então, a planta para de crescer em regiões muito frias. Então, você não vai ver mais brotos saindo da base da planta e nem surto de crescimento da ponta. Ela vai parar, vai ficar com a folha com uma tonalidade mais verde escura, como essa daqui, que vocês podem ver, que é a tonalidade da folha madura, e o ramo vai ficar parado, sem crescimento. Tá bom? Então, é muito fácil vocês verem. Presta atenção. Quando a planta está em crescimento bom, quando vocês veem que a planta está saudável, está em grande crescimento, a ponteira da planta é um verde mais claro. Ela tem a folha um verde mais claro. Na presença do sol, pode até ter um pouquinho de cor, puxando um pouco para o bronzeado. Tá legal? Então, e conforme as folhas vão ficando maduras, o ramo vai ficando maduro, elas vão escurecendo até atingir o seu padrão final, que é o padrão de uma folha um pouco mais verde escura, como vocês estão vendo aqui. Folha madura, folha verde de um ramo em crescimento. Tá legal? Está aqui só para vocês verem a diferença. Bacana, né, gente? Então, esse é o comportamento básico dela ao longo do ano, que a gente vai ver. A gente vai ver mais essas folhas verdes clarinhas, esses brotos, tudo bonitão, nos períodos quentes. E no período do inverno, outono, inverno mais frio, vai ver aquela planta com verde mais fechado, mais escurão, que ela está mais paradinha, mais dorminhoca. Tá legal? E é isso aí, gente. Bom, e a floração, Andrew? E como é que é a floração dessa planta? Bom, na floração dela, gente, a floração, como em muitas flores de cera, tanto de chicote quanto sem, elas tendem a sair nas pontas dos rãos, nas partes mais terminais ou nos chicotes. Nessa aqui, que não é uma planta de chicote, é uma arbustiva pendente, vocês podem ver, essa haste floral aqui, ela está saindo da parte nova, em desenvolvimento da ramificação. Pode sair um cacho mais para trás, Andrew? Até pode, mas normalmente os cachos vêm na parte em desenvolvimento do seu ramo, como vocês estão vendo aqui. Tá legal? E a época de floração dessa planta tende a ser mais entre primavera e verão, podendo florir durante todo esse período. Ou seja, a partir de setembro, outubro, começa a esquentar, ela já pode começar a florir numa planta bem saudável, e pode se estender até quase março, até abril, a sua floração. Tá legal, gente? Então, é basicamente isso, a floração da comigiana, o comportamento, podendo florir várias vezes durante o período de floração, gente. A sua haste floral dura em média de uma a duas semanas, como outras flores de cera. Tá legal? Aqui não tem muita novidade nesse ponto, não. Bacana, né, gente? Então, esse é o comportamento básico da nossa querida roia-dense-folia, planta lindíssima, de cor amarela, parecida com a comigiana. Tá bom? E agora que a gente viu as fases do desenvolvimento dela, vamos então ao jeitão do vegetal dela. Bora falar um pouquinho do corpo da planta. Vamos lá? Prontinho, gente. Agora, então, vamos falar sobre o jeitão da planta. Vamos falar do corpo do vegetal dela. Tá beleza? Bom, pra começar aqui, gente, ó, vamos falar sobre suas raízes. E aqui, logo de cara, a gente não vai ter muito material pra ver. Mas, o que eu posso te dizer é o seguinte, gente. As raízes das roias-dense-folia são como de qualquer outra flor de cera. Vocês podem ver um pouquinho aqui, ó. São raízes fininhas e que ficam mais pelo substrato. Tá legal? são bem fininhas, como outras flores de cera. Não são muito agressivas. São raízes pouco delicadas, como outras finas, bastante ramificadas e pouco agressivas. Ou seja, não é aquele tipo de planta que tem um enraizamento muito absurdo, gente. por isso, a gente deve cuidar bem delas. Mas, isso fica pra parte de cuidados, de cuidados básicos da planta. Bom, eventualmente, gente, eu não vou ter material pra mostrar aqui, mas, eventualmente, em ramos mais maduros, mais antigos, poderão surgir, isso mesmo, podem, eventualmente, surgir, raízes ao longo do caule. Mas, normalmente, essa planta não tende a colocar raízes ao longo do caule. Até por se tratar de uma planta arbustiva, então, naturalmente, elas colocam poucas raízes no caule. Beleza, gente? Das raízes, a gente agora vai passar para a sua brotação. Vamos falar sobre brotos e caules. Bom, agora em caule e broto, gente, vocês podem observar aqui, como eu já tinha falado na primeira parte do vídeo, ela é uma planta de hábito arbustivo pendente e aqui a gente vê um pouco isso, olha só, brotação de caule novo saindo da base da planta aqui. Aqui nós temos outro, que tem um ramo relativamente novo, que até secou a ponteira ali, mas vocês podem ver, saindo da base, aqui tem mais ramos novos e assim ela vai crescendo, formando um pequeno arbustinho pendente de vaso, tá bom? Seu caule, seu caule, na fase mais madura dele, ele pode se tornar um pouco lenhoso, porém, ele não é muito grosso, tá gente? Você pode ver meu dedo e o caule, não é um caule muito grosso, ele é um pouco mais fino do que um lápis, então ele não fica, ele é mais fino, inclusive, que a cumingiana, que é uma planta bem parecida, mas que tem um caule mais engrossado na fase madura, lenhosa dele. E no restante da planta, vamos lá para o lado de fora para ver melhor, vamos lá. E no restante da planta aqui, gente, é um caule herbáceo, bem verdinho, vocês podem ver a parte folhada dele, ele é bem herbáceo, bem flexível, tá legal? Bem verdinho mesmo, bem tenro. Esse é o padrão e fino, padrão do caule das nossas roias densifolhas. E agora, vamos falar então das suas folhas, gente, vamos lá? Bom, ela não tem esse nome densifolha à toa, né? Vocês podem notar aqui, ela é uma planta de folhagem bem densa mesmo, bem juntinha, formando um conjunto muito bonito de folhas. e, ó, o caule bem folhado e as folhas são grandes, né, gente? Vocês podem notar aqui, ó, que elas são cruzadas aqui, vocês podem notar que elas saem sempre invertidas, cruzadas, ó. Então, ela sai de dois em dois em cada nó, vocês podem, ó, vou virar aqui, vocês podem ver, sai sempre de dois em dois de forma oposta, uma à outra, são folhas opostas, ó. Então, sai duas para um lado e sai duas para o outro, sai duas para uma, e sai duas para o outro, formando esse conjunto muito bonito, meio espiralado aqui, ó, em cruz, quando vocês olham o caule de cima. Bonito, né, gente? E as folhas grandes, e elas não são tão suculentas assim, elas são mais macias, um pouco coreáceas, mas são folhas relativamente finas, para o padrão das flores de cera, que tem aquelas folhas bem carnudas, bem duras, né, que a gente está acostumado a ver. Essa aqui, não. essa aqui, as folhas delas são mais macias, são folhas macias, tá legal? Muito bonitas, e de tamanho relativamente grande, ó. Podem comparar aqui com a minha mão, é uma folha bonita, um pouco menor do que a folha de uma carnosa, por exemplo, mas, bem maior do que da sua, planta mais próxima, que é a cumingiana, que é, aquelas folhas pequenininhas, suculentas ali, tá legal, gente? bom, e aí, das suas folhas, a gente parte para a sua haste floral, gente. A haste floral da roia, desse folha, gente, como qualquer outra flor de cera, é do tipo umbela, é uma inflorescência do tipo umbela, ou seja, aquele guarda-chuvinha invertido, em que todas as flores saem de um único ponto da haste floral, e florescem mais ou menos todas na mesma altura, formando esse cachinho muito bonitinho, tá? Não é um cacho com um número de flores muito grande, como vocês podem ver, e essa é uma flor de tamanho, as flores do cacho têm um tamanho mediano, tá? Então, aqui está o cacho, saindo da porção mais nova, jovem, do caule, tá legal? E as suas flores, gente? Suas flores, ó, o tamanho delas, em torno de um, um centímetro e meio, não mais que isso, é uma flor, mais ou menos o tamanho padrão, não é tão pequenininha, é mais ou menos a flor parecida com o tamanho da carnosa, por aí, talvez um pouquinho menor que a carnosa, e ela tem as suas pétalas, a parte mais externa, voltada um pouco mais para trás, ela é um pouquinho mais fechadinha para trás, legal, né? E a coroa, e de tonalidade, amarela, a tonalidade dela é mais amarela, enquanto a corona, que são essas pétalas internas aqui em formato de estrela, bem abertinho, tem uma coloração puxada mais para o vermelho, principalmente para o centro da corona, tá legal, gente? Essa aqui é ela, agora vamos ver se ela tem cheiro, ela tem um cheirinho muito suavezinho, essa floração aqui já está se tornou, está antiga, mas ela tem um cheirinho bem discreto, a cumigiana, eu notei um cheiro um pouco mais forte, mas talvez seja já pela idade mais avançada da floração, e, no caso, também como a cumigiana, provavelmente ela cheira mais, cheira principalmente no período diurno. Bom, gente, então, é isso aí, e dura em média aí uma semana, duas, como eu tinha falado, e essa é a característica marcante dessa flor, certo? Gente, está aqui para vocês mais um detalhezinho dela, né? Amarelinha com a corona vermelha, muito bonita mesmo, tá? Realmente uma planta muito linda. E, com isso, pessoal, então, eu encerro a parte do jeitão da planta da roia densifolia, beleza? gente, e agora, então, vamos para as dicas gerais de cultivo dessa planta, vamos lá? Dicas gerais de cultivo da flor de cera roia densifolia, gente. Bom, como outras flores de cera, grande maioria, são plantas que preferem o clima tropical úmido, ou seja, climas mais quentes com boa umidade e boa ventilação também. Claro, não pode ficar em local com excesso de vento e nem abafado demais, mas sempre locais mais quentes, as regiões de clima mais quentes são as melhores para o seu cultivo, é onde ela vai ter o melhor desempenho, mas você consegue cultivar ela quase no Brasil inteiro, tá, gente? Lembrando que locais onde o frio é muito intenso, sujeitos, inclusive, exagiadas, é interessante que se ocorra essa possibilidade de geada, colocar ela em local protegido para evitar, pois elas não resistem a geadas, tá legal, gente? E é normal que nesses locais muito frio, que no inverno ela pare o crescimento, então, dá para cultivar, mas tem que tomar esses cuidadinhos extras, tá? Agora, em regiões de clima quente, aí o desenvolvimento dela é ao longo do ano inteiro e não vai ter problema nenhum, tá bom? Bom, em relação agora à ventilação, à luminosidade, luminosidade é uma planta que é uma flor de cera que gosta de uma luminosidade mais intensa do que outras flores de cera que preferem o local um pouco mais sombreado, então, vocês estão vendo aqui que ela pega um pouco de sol da manhã, um pouquinho até, às vezes, da tarde, com um pouco de, um pouco filtrado, mas tem um pouco, por que, gente? Essa planta necessita de uma luminosidade mais intensa, não significa que vocês podem rachar ela no sol, não, mas ela precisa pegar mais luz e um pouquinho de sol, é importante vocês irem acostumando até o ponto em que essa planta fique bem, sem amarelar demais, sem ficar queimada, tá? Então, tente colocar no máximo de luz possível para ela florescer bem, é a mesma dica da cumingiana aqui, tá bom? Em termos de sombrite, se for, seria um sombrite entre 50% e 60% com sol filtrado o dia todo pegando nele, tá legal? Bom, agora em relação a vasos e substratos, gente, vasos e substratos para essa planta, primeiro vaso, podemos usar vasos de plástico ou vasos de barro, dependendo do seu ambiente, claro, for local muito seco, dê preferência mais aos vasos de plástico, gente, tá bom? E essa, como é uma planta de médio porte, não é uma planta muito grandalhona, o porte dela chega no máximo até um metro, um metro e pouco seus ramos, e ela é arbustiva, ela não é trepadeira, e tem uma base estreita, não fica muito grossa, então, os vasos ideais de tamanho para essa planta, gente, são aqueles vasos padrões de orquídea entre 14 e 15 centímetros de boca, podendo ser uma cuiazinha 15, 14, mais que suficiente, tá legal? Aqui é um vaso padrão de orquídea, também pode ser uma cuia, não precisa ser vasos fundos, tá legal? Esse tamanho de vaso é mais que o suficiente para essa planta desenvolver e florescer, como é que vocês estão vendo aqui, tá bom? Então, aqui está. Em relação a substrato agora, gente, bom, aí é importante falar um pouco mais de substrato, substrato para essa florticeira, elas gostam de substratos leves, bem drenados, bem drenantes e bem airados, rico em matéria orgânica, e o ideal aí, gente, é sempre utilizar um substrato comercial pronto, pode ser desses de suculenta e cactos, que normalmente tem turfa, tem perlita, casca de arroz carbonizado, carvão, pinos triturado, enfim, esses substratos desses tipos. Eu uso aqui e gosto muito, Carolina soil com casca de arroz carbonizada e também pode ser com perlita, também funciona muito bem, o Top Garden floreira também, pode usar ele puro ou até misturado com Carolina soil ou misturando com um pouco de perlita, vai funcionar muito bem também, tá bom? Só não recomendo aqui, gente, é terra adubada de jeito nenhum, não usar terra e menos ainda areia ou terra de barranco com muita argila, não, porque elas não toleram esses solos pesados, argilosos, lembrando que essa planta é uma planta praticamente epífita, gente, a planta que ocorre em local com substrato muito orgânico e muito levinho, às vezes até em alto de árvores, então, não pode ficar num solo pesado, ela não aguenta, não enraiza e vai definhando até morrer se botar nesse tipo de material. além de que tem outro problema que eu vou falar já a seguir, que são os nematóides, tá? Então, basicamente, esses substratos. Além disso, também, gente, ó, agora vamos para regas e adubação rapidinho. Rega e adubação, rega e adubação, a rega dela segue mais ou menos o que a gente usa para outras flores de cera de ramos finos, ou seja, secou o substrato, a gente molha, secou, molhou, secou, molhou. André, o quanto tempo vai levar para eu ter que molhar de quanto em quantos dias? Não tem essa resposta, gente, depende de cada local. Vai ter local que vai secar todo dia, vai ter local que vai secar de dois em dois, de três em três, depende do substrato, do tipo de vaso, da drenagem que você está utilizando, de todos esses fatores, da idade do substrato, tudo isso vai influenciar do clima, da época do ano, enfim, tudo isso vai influenciar no tempo de secagem do seu substrato, tá beleza? Então, é secou, a regra é secou, está seco em cima, molha com abundância, tá bom? Bom, agora, vamos falar de adubações, gente, adubações para essa planta, podemos utilizar aqui, para a nossa roia densifolia e outras flores de cera também, aqueles adubinhos, gente, de orquídea mesmo que a gente usa para orquídeas, vão funcionar bem aqui, como que, por exemplo, aqueles mesmo, tipo da Forte, ou o Plant Prode, ou Peters, podemos usar, quais fórmulas? A fórmula 20, 20, 20, ou aquela que serve para floração, que tem mais fósforo, normalmente a 10, 30, 15, alguma coisa do tipo, beleza, gente? Também, ela vai muito bem e gosta muito de uma complementação com o calciboro, então, a complementação mensal com o adubo foliar de calciboro é muito bem-vindo para as flores de cera, além da adubação quinzenal ou semanal com o adubo desses de orquídea, tá bom? A dosagem você vai seguir conforme o fabricante indica e vai adubar mais para o período do final do dia, via rega ou pulverização, tá beleza, gente? Bom, também é interessante, elas respondem muito bem a complementação com adubos orgânicos, sendo que pode ser feito com farinha de osso, com torta de mamona, pode ser bocache também e o interessante do bocache que realmente é uma planta que aprecia e tem uma resposta maravilhosa a adubação com o bocache, principalmente se você usar o bocache complementado também e é uma outra opção com o osmocote ou bazacote, lembrando que é bem pouquinho que coloca, que são adubos de liberação lenta que devem ser colocados a cada três meses no cantinho do vaso. Então, resumindo, vocês podem fazer adubação com adubo de orquídea cada 15 dias, podem complementar com calciboro mensalmente, ajuda muito a fortalecer a brotação e a floração e também complementar com adubo orgânico e de liberação lenta a cada três meses no cantinho do vaso. Tá legal, gente? Então, é basicamente assim, um basiquinho da adubação e elas vão ter uma ótima resposta e ficar bonita como essa planta que vocês estão vendo aqui. Tá legal? De passado disso, vamos para pragas e doenças. Bom, pragas e doenças é uma planta que sofre muito pouco com problemas de pragas e doenças, mas, dentre as que atacam, o principal são os pulgões amarelos que atacam principalmente o broto novo e as coxonilhas. Elas podem ser atacadas pela coxonilha farinhenta ou até a de carapaça, mas principalmente a farinhenta também pega na parte mais nova do ramo assim como pega na parte mais madura também. Então, vocês podem ver aquelas coisinhas branquinhas parecendo algodõezinhos na parte de trás da folha, na junção da folha que com o ramo também ataca e prejudica a planta. Então, na presença desses insetos fazer o controle com produtos à base de óleo de nin ou outras receitas ou inseticidas também. Beleza, gente? Lembrando que qualquer pulverização é sempre feita finalzinho da tarde. Tá legal? Eventualmente, lagartas, lesmas podem atacar, mas não é uma praga comum, é muito esporádico aparecer esse tipo de problema. Tá legal, gente? Agora, em relação a doenças. A principal doença causada é por nematóide, gente, isso mesmo. Esses nematóides atacam as raízes, são pequenos vermes invisíveis ao olho nu, a gente não enxerga no substrato. Eles atacam as raízes enfraquecendo a planta e normalmente quando a gente tem ataque de nematóide, a única solução para resolver a planta é fazendo replante, cortando toda a parte da base da planta fora, um pouco mais para cima, pelo menos um palmo ou um palmo e meio para cima da terra ou até um pouco mais e fazendo um novo enraizamento. Beleza? Então, basicamente isso, gente. E o sintoma é o definhamento progressivo da planta, podem aparecer algumas manchas, ela fica cada vez mais murcha, não responde a adubação, não responde a replante, não responde a nada, porque as raízes já estão completamente comprometidas. Só o replante com o corte e um novo enraizamento resolve esse problema. E para prevenir nematóide, gente, a principal arma é o substrato de qualidade, evite o uso de areia e terras duvidosas. Então, o substrato de qualidade é a melhor forma de evitar nematóide. Também pode ser utilizado, no caso, o Proverme, uma cartelinha daquela rende mais ou menos uns 15 litros de água, que pode ser regado preventivamente na planta também. Está legal? Uma vez por mês, por exemplo, pode estar sendo usado o Proverme para prevenção desses nematóides, gente. Beleza? E replante-se de visões. Vamos para os replante-se de visões, gente, para finalizar nosso vídeo. Replante-se de visão, bom, a gente vai replantar nossa roia densifolia somente quando o substrato estiver muito velho e ela não responder mais, normalmente a cada 2, 3 anos no vaso, podendo manter no mesmo tamanho de vaso, fazendo ou não o reenraizamento, sendo que a cada replante normalmente é interessante a gente reenraizar a planta, substituir toda a raiz dela para fortalecer. Está legal? Ou também a gente vai replantar em casos de nematóide. Aí o replante é realmente bem necessário. Está beleza, gente? E, basicamente, essas são as situações. Época para a gente fazer esses replantes. Locais quentes, qualquer época do ano não vai ter problema de enraizamento. Locais com frio intenso, faça mais entre primavera e verão esses replantes. Está beleza? E divisão, gente? Como é que a gente faz muda da nossa roia densifolia? É bastante simples. Ramos maduros de preferência, ramos que já estejam com a ponta mais esverdeada, como esse daqui, que já está, inclusive, soltando uma continuação da rama da brotação, a gente corta ele no mínimo, gente, para fazer muda. Se for pensando em cultivo comercial, a gente corta com até um único nó. Onde saem as folhas, a gente chama de nó aqui no caule. Então, a gente vai fazer a muda, corta com, no mínimo, um nó, deixando uma hastezinha para colocar no substrato para enraizar. Agora, muda para você mesmo, faça mudas maiores, com entre dois a três nós, ou seja, uma muda com pelo menos um palmo de tamanho para você garantir um bom enraizamento. Está legal? Então, basicamente é isso, bastante simples, e era isso que eu tinha que falar sobre a roia densifolia, gente, essa maravilha que vocês estão vendo. Então, gente, se vocês gostaram deste vídeo, deem aquele joinha bacana, curtam também na página no Facebook, se inscrevam no canal, sigam a página também lá no Facebook, ativem o sininho para receber as atualizações e também ativem lá no Facebook para receber as atualizações do feed. Está beleza, gente? E é isso que eu tinha que mostrar aqui para vocês, compartilhem com seus amigos, comentem e, tendo dúvidas, é só perguntar também, está bom? Mais um pouquinho da sua beleza e um forte abraço a todos. Agora eu fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.